Pessoal, estamos de volta com Among Us. Hoje eu não sou impostor e olha só, estamos aí com ele. Hidden Games, Guitinho, quem mais? Editor de Excelência, Excelência. E quem mais? O Frost. Eu acho que é só, né? Beleza, gente. Peraí. Deixa eu prestar atenção aqui no que está acontecendo, porque eu não posso vacilar, hein? Faço parte da tripulação... Opa! Peraí, peraí. Ih, rapaz, isso aqui está suspeito, hein? Eu achei muito suspeito. Ih, rapaz. Eu achei suspeito ele ir para lá. Deixa eu tentar usar isso aqui. Ah, não! Quem me matou, velho? Ah, mano. Poxa, gente, já de cara sim, mano. Eu acho que foi o Editor de Excelência. Beleza. Pior, agora eu não vou falar nada no vídeo, galera. Que beleza, hein? Não, não. Tranquilo. Vamos ver quem vai achar meu corpo aqui, ó. Ó, o Froise e o Gui. Aí. Ih, eles vão incriminar o Hidden, quer ver? Olha, eu achei um corpo morto, mas eu não sei quem foi. Então, pode falar outro. Alguém viu alguma coisa? Antes você estava... Eu não vi nada, velho. Eu só vi um corpo e dois pião em cima. O Gui e mais um, que eu não vi a cor. Foi muito rápido. Posso falar? Vai. Então, estava eu e o Gui em uma sala lá em cima. Ou seja, só resta o Editor e o Hidden de suspeito. Ô, mas posso perguntar uma coisa? É. A vontade. É, como que entra na tubulação da grade igual o Jordan entrou? Eu? Beleza. É. Eu não manjo dessas coisas, velho. É o primeiro que eu estou jogando. Tá, não. Isso aí você já está jogando coisa pra mim. Eu estou achando estranho. Se o Froise falou que os dois estavam lá em cima e você está querendo jogar coisa pra mim, eu acho que acaba sendo você daí. Eu vim de baixo. Eu estava fazendo um task lá embaixo também. Esse mapa eu nunca joguei, então eu não conheço o nome do outro lugar. É. Eu bebi isso mesmo que eu mais vi. Foi do outro mapa. O que você acha, Gui, tio? Olha, eu não sei. Caraca, mataram dois? Uau! Eu já fui no meu voto. Não tem ninguém querendo jogar pra cima de mim? Eu vou votar em que eu acho, então. Aê! Aê! Malandrão. Mano, mano. Posso ficar, velho. Eu vi ele na tubulação. Essa foi demais. Como que faz de não estar na tubulação? Não, mas eu não entrei na tubulação, velho. Caraca, Ridin. Que jogada de mestre, hein, velho? Nossa senhora. Ela incriminou sem sujar as mãos, velho. Muito bom, muito bom. Tá perfeito. Desculpa, editor. Mas era necessário. Galera, nova... Nossa, velho. O que foi isso? O Ridin entregou o maluco. Eu não sou impostor, então, ó. Tenho que ficar junto de alguém aqui pra não morrer, velho. Sério. Eu vou ficar perto... O problema é... Hum... Qual é a chance do editor ser de novo, né, gente? Nenhuma, né? Na verdade, nenhuma é não, né? Mas é pouca. Ó, esse lenço tá fazendo bagulho aqui. Eu vou fazer aqui também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, set... Que porcaria é essa, velho? Ah, tem um cartãozinho ali. Beleza. Ai, caramba. Tá, eu vou andar junto com excelência, velho. Mas me espera aí, mano, que eu não fiz o bagulho aqui. Nove, um, três, três, oito. É isso? Não. Qual que é o primeiro número? Zero, um, três, três, oito. Oito, um, três, três, oito. Eu não sei que número que é aquele, gente. Oito, nove não é. Zero não é. Dois, um, três, três, oito. Aí, boa. Ai, caramba. Nossa, tá todo mundo aqui, velho. Bom, o excelência não é porque senão ele já teria me matado. Tá todo mundo junto? Eu vou ficar meio que junto aqui, hein? O que o Heiden tá fazendo ali embaixo? Vamos descer, vamos descer. Vou fazer esse daqui. Ih, rapaz, esse chiguitinho tá aí. Não confio nesse chiguitinho. Tá? Vai, vai, bora, 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 bora. Termina a task logo. Ih, minha gente, tá feia a coisa, hein? Vamos descendo. Eu certeza que vai ter alguém por aqui morto, velho. Não é possível que passou tanto tempo e nada aconteceu, tá ligado? Se bem que... Pera aí, gente. Eu acho que isso aqui são câmeras de segurança. Vamos ver? Ai, caramba. Tá todo mundo aqui. Caraca, velho. Que isso? Veio todo mundo limpeso, mano. Esse texudo, eu tava defendendo ele, galera. Mas ele tá meio estranho. Sai daqui. Sai daqui. Não quero ficar muito perto. Cara, se for ele, ele vai me matar agora, gente. Só sai, mano. Sai fora, só. Cara, não é ele, gente. Ele teve a oportunidade de me matar, né? Duas tasks concluídas. Ele vai ser o meu cúmplice, que eu estou fazendo tasks. Opa. Isso aqui não tá fazendo nada. O que ele tá fazendo, gente? Vambora, vai. Não é possível que ninguém morreu ainda, velho. Opa. Hiden tava nas câmeras. Tá todo mundo vivo ainda, mano. A gente vai terminar essas tasks aqui. Eu não vou ficar sozinho agora. Nessa altura do campeonato, eu não fico sozinho. Não é possível, velho. Xiii, rapaz. Me deixaram sozinho de novo. Ô, gente. Não me deixe sozinho. Eu tô gravando, galera. Qual é? Será que o pessoal veio pra cá? Fui eu que achei o corpo. Cara, o corpo tava lá no lançamento. E é o seguinte, eu ia falar que o Teixudo não era porque eu tava andando com ele o tempo todo. Mas agora eu não sei dizer. Todo mundo tava junto a todo momento. Então eu não sei, realmente. Alguém tem alguma sugestão aí? Eu acho que é você. Não, aí... Acusou. Se acusou, se entregou, hein? Não, porque olha só. Tá todo mundo junto. Toda hora todo mundo junto. Mas a pessoa que eu menos vi foi você. Não, não fui eu. Não fui eu. O Teixudo... Não, ele morreu. Ele não pode provar, mas não fui eu. Acredita em mim. É o Freud. Tava eu, você e o Hiden fazendo o negócio, né? A tarefa lá do reator, né? Isso. O reator. E o Gui e o Yoshi não estavam. Então, pode ser o Gui ou pode ser o Yoshi que matou e reportou. Eu não sou desse, velho. Eu não sou desse. Se o Gui achasse o corpo, ele ia dizer que era o Yoshi. Mas eu não acusei o Gui, entendeu? Eu fiz o meu voto. Estou com a consciência tranquila. Também fiz o meu voto. O Gui votou em mim, mas certeza. Cara de pau. Ô, Hiden, me defende aí, velho. Eu também já botei. Botei na consciência. Não! Não! Não fez o que é, velho. Certeza. Não! Caraca, maluco. Nossa. Não era. Então, Gui, né? Caraca, galera. Cometeram uma injustiça enorme aqui, velho. Ai, agora lascou. Eles estão esperando pra apertar o botão, é isso? Aperta o botão, velho. Chuta esse Gui daí, mano. Pô, velho. Certeza que é ele, velho. Aperta o botão. Aê, boa. E aí, vamos no Gui, galera? É isso aí, mano. O que sobrou? Ai, 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 ai. Mas eu tô com medo agora. Não fiz nada. Não fiz a história toda. Não, não fiz nada. Não, não fiz nada. Não, eu não fiz nada. Não, eu não fiz nada. Porque se não for o Gui... Exatamente. Pode ser do Fros. É. É, mas no caso... Mano, eu fui fazer um negócio lá que os caras sabotaram, tá ligado? Eu não sei quanto a experiência de cada um no jogo, né? Mas quem gosta de sabotar é o Gui, né? Assim. Olha, não tem como saber isso, né? Não é? Um jogando pro outro, tá? Isso aí é muito estranho. É, tá... Tá forçando a coisa. Assim, eu fiz scan na frente, acho que foi do Yoshi, do Texulo. E scan, quem faz é inocente. Então, eu sou inocente. Gui, qual foi a última task que você fez? Nossa, mas não tem nenhuma task que eu vi na flor desse mapa, velho. Não tem uma task que eu vi nesse mapa. Já tem uma volta. Ih, rapaz. Quando não tem uma task que eu vi nesse mapa. Ih, rapaz. Entregou. Ih, rapaz. Vou dar dele mesmo, velho. Até ele, vou. Você ajuda também, né? Certeza. Que? Meu Deus. Não. Não, não, não. Acabou. Ué, mas ganhamos. É que não é o nome dele. É que ele colocou. E não. Ah, sim. Ah, nossa. Nossa, ainda trollou geral, velho. Ah, tia da mãe. Caraca, eu falei, nossa, que... Mas ele que me matou. Pensei, porra, como assim, velho? É bom então, bagulho. Velho. Nossa. Meu Deus, velho. Que cara da mãe, esse moleque. Caramba, velho. Trollou, hein? É, meu Deus. Puxa mais um. Vai lá ver a cara do Yoshi, a hora que viu que não era você. É, velho. Galera, saideira pra gente tentar sair por cima, porque essa... Ah, eu sou da tripulação de novo, gente. Qual é? Eu não posso dar mole agora. Não posso dar mole. Sério mesmo. Tem que ficar muito esperto. Opa. Gui e Froz aqui. Tá, deixa eu fazer essa task já. Vai, mano. Qual é que é dessa task aqui, gente? Vambora, vambora. Não posso ficar aqui, não, dando bobeira. Vamos lá no reator, mas essa é meio complicada. Ó, o Gui não é. Fez o scan, beleza. Ai, caramba. Tem alguém aqui perto de mim. Boa. Hidden. Gui não é. Eu só tenho que lembrar disso. Opa. Hum, a editor tá aqui. Peraí, não me abandonem, gente. Beleza. Teixudo tá aqui. Aparentemente tá fazendo uma task, mas eu não vou dar bobeira ali, não. Opa. Não, não. Sai daqui, velho. Eu vou ficar junto com o Gui, velho. O Gui eu tô ligado que não é, galera. Então eu vou andar junto com ele. Esse eu tô ligado que não é, hein. Ih, cadê o Froise? Ah, não. Ele tá ali, ó. Bele. Bele, bele, bele. Tá, gente. Acho que é uma boa a gente vir pra cá. Tenho certeza que vai ter um corpinho pra cá, gente. Pô, aqui. Ai, caramba. Que susto. Se bem que o Hidden tá volto. Se tiver um corpo é o Hidden, velho. É isso, tá? Ai, caramba. Não quero ficar junto com esse editor aí, não, velho. Corre, corre, corre. Não! Ai, caramba. Falou! Acho que não é, gente. Teixu... Opa! Hummm. E aí, teixudão? Qual é? Cara, eu só apertei o botão de report porque eu vi que apareceu e depois que eu fui ver que era um corpo. Então eu nem tinha visto que era o Gui. Só tô... Não, não. Galera, porra. Se eu passo pelo corpo e não reporto, o nego ia falar. Porque tinha gente perto de mim. Então... Galera, por favor, pelo amor... Eu nem sei o que falar, velho. Eu posso falar, ó. Eu não vou nem acusar ninguém, tá bom? Só achei o corpo. Só isso. Gaguejo demais. Eu vou falar, ó. Eu subi pra aquela sala de cima que tem que passar pela câmera, eu vi o Hiden voltando e o editor tava lá. Então eu fiquei com o editor lá, preso. Quando eu voltei, o Hiden não tava e bem na hora você apareceu junto com o corpo ali. E o Frois eu não vi. Eu tava na sala inicial que a gente nasce, fazendo minha última missão lá. Tava na... Eu tava na missãozinha de dar uns tiros lá na... Você tava onde, Frois? Na parte inicial, onde a gente nasce, quando começa a partida. Onde aperta o botão? Não. Na parte inicial. Qual que foi a sua última tese que eu te chudo? Eu fiz o de ligar fios. Eu tava junto com o Gui, inclusive, quando eu tava fazendo. Aí eu fui pra lá, eu encontrei o Frois na cozinha onde tem o botão e não em fase inicial nenhuma. E daí eu achei o corpo na volta. Beleza, já votei. Também. Desliza, né? Na própria mentira, gente. O cara, se for em mim, eu vou ficar muito puto, velho. Porque não fui eu. Vacilas, cara! Certeza se foi ele aqui, viu? Meu amigo, não era o... Galera, mas ele mente toda hora, velho. Não tem como acreditar nele, gente. E agora? Tá. Ou é o Hiden ou é o Frois, velho. Sério. Ou é o Hiden ou o Frois, galera. Na moral. Vou até sair de perto. Eu tô achando que foi o Hiden, gente. Eu tô achando que foi o Hiden. Vou até sair daqui que eu tô com medo agora. Eu tô achando que foi o Hiden! Cara de pau. Ainda falou que tava fazendo a task lá. Eu acreditei nele porque ele falou da task, gente. Só por causa disso. Editor, tá aqui. O editor tá aqui, hein? É, gente. Eu tô fazendo as taskzinhas aqui, mas isso tá complicado porque se o impostor aparecer aqui, ele vai me acertar, velho. Certeza, né? Bora, 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 bora. Vamos voltar. Cara, eu vou ir, hein? Ô, ô, ô. Frois, editor. Frois... Tá todo mundo aqui, né? Então tá bom. Tá todo mundo aqui, né? É, gente. Eu não sou bobo, não, velho. Eu vou ficar na minha aqui. Ah, esse Hiden, galera. Ele tá indo e voltando toda hora. Certeza que é ele. Fingindo que tá trabalhando. Vou fazer uma estratégia, gente. Vamos ver quem vai querer me seguir aqui quando tiver vindo. Aí. Eu chamei, hein? Oxi. Eu acho que é o Hiden. É isso. Ah, Iosh, qual que foi sua task lá no admin? Ah, não lembro. Pergunta difícil, velho. É porque, assim, eu vi, sei lá, no cantinho, provavelmente fazendo a task de upload, mas foi meio rápido, assim, né? Eu achei meio rápido. Ah, é que o upload que é bom, né? Parece que eu nem sei qual task é. Não sei. Não, foi... O upload é bom. Eu acho que foi o Hiden. Mas por que você acha que é o Hiden? Porque, ó, eu fiz a seguinte analogia. Eu fui pra um local isolado do grupo que tava junto e o primeiro a vir atrás era o Hiden. Daí eu voltava. Ah, eu tava junto com o Hiden e o Jorge o tempo todo, velho. Não, não. Quem tava com o editor era eu, velho. Ah, não. Até... Ah, ele votou em mim, ó. Já tem meu voto. Eu vou cair de novo pela minha... Ô, Frois, não comenta o mesmo erro, Frois. Ah, não, gente. Não, comenta o mesmo erro. Mas eu acho que eu sei quem que é, hein? Se não for ele... Ah, galera, qual é? Eu tentei. E agora, aí, ó. Na verdade, é só o assassino matar alguém aqui que já era, né, gente? É o Hiden, certeza, mano. Tenho certeza absoluta que é o Hiden. Olha lá. O que que eu falei desde o começo, galera? O que que você falou, mano? O cara falou assim, eu tava lá na sala inicial. Ele tava comigo na cozinha de aperto o botão. Como que tava na sala inicial? Nossa, o Hiden, não esperava isso de você, hein? Não foi convincente. Não esperava isso de ninguém, velho. Mas, enfim, gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aí. Tamo junto. O canal do pessoal tá aqui na descrição. Valeu, gente. Falou!